Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, olha onde que nós estamos hoje No Lago de Garda, é gente, nós pegamos o estacionamento aqui rapidinho E a vida me surpreenda Chegamos aqui gente, estacionamento lotado, lotado Chegou um cara, gente, passando, chegou um cara e falou assim Ah, eu estou saindo, vocês querem o estacionamento? Ele falou italiano com meu marido, é claro, eu que estou falando português E aí meu marido falou assim, estamos procurando o estacionamento E a vida me surpreende, cada dia que passa, pois ele deu a vaga pra nós Porque senão a gente não poderia ficar aqui É gente, cada dia que passa a vida me surpreende mais ainda Olha ali os patinhos, olha ali ó Olha ali ó, as patas com os patinhos, olha que lindo gente E eu vou mostrar tudinho meu dia pra vocês hoje Olha que maravilha Paraíso dos paraíso E hoje está 33 graus Está nublado O dia maravilhoso Olha as montanhas aqui, olha Uhul Então meus amores Era pra gente ficar lá ó Lá, onde que está aquelas cadeiras lá, tá vendo? Guarda-sóis e tal Só que a gente chegou, não tinha mais lugar Então, mas não faz mal A gente pegou um cantinho ali ó Bem ali, bem legal também Então não tem problema Se está tudo lotado ali, a gente chegou tarde também, não tem problema não O importante é que a gente está se divertindo Olha que lugar maravilhoso gente Olha isso Cada cantinho desse lago Eu amo Amo de paixão E olha gente, olha que tudo isso Olha Então aqui ó Sempre tem essas prainhas assim ó Vendo? Ó Não, e olha isso Que maravilha Olha só gente É muito, muito lindo Ó, vou dar um zoom aqui pra vocês verem Olha só É demais Aqui assim, tá maravilhosa Tá bem quentinha Não tá gelada Eu gostei mais desse lugar aqui gente Porque ele é meio aberto, ó Tá vendo? E ele é bem rasinho Ele não é fundo Porque como eu não sei nadar, né? Então pra mim é ótimo Não é tão fundo não Olha que coisa mais linda Aquele cachorro Olha só E ele fica se divertindo Olha lá Ai que graça Meu Deus Olha só Olha só Vamos lá. Para a gente ir para lá, a gente desce essa escadinha aqui e vai lá. A gente está aqui nessa prainha pequenininha. Olha. Olha aqui tudo. Ali, ó. Aqui que eu falei que a gente ia alugar as cadeiras, mas já está tudo alugado. A gente chegou um pouco tarde, mas não faz mal. Estamos se divertindo igual. E eu vou mostrar um pouco aqui para vocês. Aqui é aluguel de caiaque, essas coisas assim. Aqui é um restaurante bem grande. Aqui é onde o pessoal sai com essas asinhas, que eu não sei o nome, com barco, sabe? Com ancha. Bem legal. Também, ó. Barzinhos, barzinhos. O pessoal está ali também, igual a gente lá do outro lado. Muito gostoso aqui, gente. Nossa. Uma delícia. Aqui fica as lanchas. Aqui pode alugar, gente. Essas lanchas aqui, ó. Aluga e passa o dia todo. Você aluga uma dessa aqui, ó. E fica o dia inteiro. Eles dão a instrução como guia ela, né? E você pega e vai. Máximo, né, gente? É muito bom. A gente vai alugar uma lancha dessa qualquer dia, viu? Mas eu não sei não. Acho que eu vou ficar um pouquinho enjoada, ó. Isso aqui balança demais. Ó. Paraíso. E aí, pessoal? O que vocês estão achando aí dos meus vídeos. Tem uns vídeos, gente. Que acaba a bateria. Acabo não dando tchauzinho para vocês. Mas não repara aí não, tá, gente? É porque realmente meu telefone, às vezes, fica muito pouco espaço, né? Aí acaba não... Acabo não dando tchauzinho para vocês. Mas já se sintam abraçada por mim, tá? Um beijo aí em cada um de vocês aí que acompanha, me acompanha. Estão sempre aí comigo. E aqueles que estão chegando, sejam bem-vindos, tá? E aqueles que estão comigo, obrigada pelo carinho de sempre. E vamos continuar nosso passeio. Ó, as lanchas aqui, ó. Então, gente, esse aqui que eu falei, que é o mais uma vez, o Lago de Garda, lá naquelas montanhas lá em cima, ó. Então, no inverno fica cheio de gelo, cheinho de gelo. Vamos vim passear aqui no inverno também. E o bom é que é bem pertinho de casa, né? Dá o quê? 20 minutos. Tem lugares que dá 20, tem lugares que dá 15, tem lugares que dá 40, uma hora. É isso. Mas é tudo de bom, né? Tudo, tudo de bom. Ai, paraíso, meu Deus, é muito bom aqui. Muito, muito gostoso. Nossa. Ai, arejar um pouco a cabeça, né? Aqui também tem umas lanchas, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, essa aqui é maior. Tá vendo? Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar, tá, gente? Que é bem legal. Aqui o pessoal tá pulando. Ai, que delícia, gente. Olha lá, ó. Uh! Ai, que gostoso. Olha lá, agora vai o homem. Agora vai, não vai, não vai, não vai. Ó, pra quem sabe nadar é tudo de bom, porque aqui é fundo, né? Mas aqui não é tão fundo, não. Não, aqui é fundo. Pra mim já é fundo. Vamos lá, vamos continuar o nosso passeio. Aqui tem, ó, o pessoal vem acampar. Olha que legal, com quem tem carro, quem tem carro grande, né? Quem tem carro grande fica assim, ó, o dia todo. Olha que delícia. Aqui é um caminho, gente, que passa pra outra prainha. Ó, aqui já é a rodovia, tá vendo? Ó, um lugarzinho bem bom. Ó, as prainhas é assim, ó, tá vendo? Aí o pessoal acha cantinhos e fica. Ó, um Rottweiler, um cachorro ali, não sei se ele morde. Ah, me escusa. Vou junto, gente, eu vou junto. Tá aqui o cachorro. Te verão. Ó, ó que gostoso. Olha, aí tem esse caminho. Ó, o pessoal coloca a rede também, ó. E fica o dia todo, gente. Mostrando aqui pra vocês, ó. Aqui também é rasinho. Então, gente, tem esses caminhos, essas passarelas aqui, que vai de uma prainha pra outra. Olha que tudo. Tirei a blusa pra tomar um solzinho nas costas. Olha, dá pra pular aqui. Criançada, ó. Dá pra brincar. Ó, ó que show. Muito, muito legal. Lá tá os patinhos. Eu vou mostrando aqui pra vocês tudo. Falei que vocês iam passar o dia comigo hoje. Pra eu, nossa, tô vendo que aqui vai cair se ele saber nadar. Beleza, pior se ele souber, né? Aqui, ó. Tá querendo pegar a plantinha. E pegou. Ó. Ah, minha irmã Daniele. Ó o Matheus aqui, ó. Não ia se divertir, hã? É isso aí, Lita. Os piá também. Os meus sobrinhos aí iam amar. Eles vão vir pra cá, mas não agora, por causa dessa pandemia, né? Mais prainha. Tá vendo? Mais prainha por aqui. Ó. Vamos andar. Vou levar vocês comigo. Ó. Aí tem esses acessos, assim, a escada. Pra passar pra lá, ó. Aqui a gente já ficou uma vez. A gente já ficou aqui. A gente já veio aqui. A gente ficou ali embaixo, ó. Eu filmei pra vocês. Aqui tem bastante patinho. Ai, meu Deus. Que coisa mais linda. Eles são bebês. Oi, escusa. Eita, não. Esse quase veio de cara. Come ele. Olha só. Que gostosura, gente. Então, a gente tava aqui, ó. E agora a gente tá ali do outro lado. Olha lá os patinhos. Mas vamos voltar. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar.